Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 Pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo aqui o evento Salto Longo, né? Que chegou aqui no game, já tem várias e vários vídeos que eu acho que já deve ser o terceiro ou quarto vídeo aqui no canal de Salto Longo É legal aí repetir, mas pra quem já é acostumado com esse evento já deve estar enjoado Mas para os novos jogadores aí que estão começando o jogo agora é muito bacana Então vou começar aqui, mas antes eu quero pedir uma coisa muito importante aqui que é a sua inscrição aqui Se você for novo não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like que é mega importante também Pra você apoiar aqui os vídeos de Hill Climb Racing 2, né? E também que eu vou ver se eu trago um também E ativa o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos Porque é só assim, com o seu like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos Bom, já que é Salto Longo Eu tô ligado que o... Deixa eu ver aqui É o ônibus, que é um veículo muito importante pra esse Salto Longo Então eu vou colocar aqui o ônibus Eu acho que ele vai servir como base, né? Deixa eu tirar aqui a parte de cima E vamos lá Vamos ver aqui se o ônibus... Eita Claro, tem que estar com essas peças, né? Tubo sobrecarregado, asas e o... Eita, nossa 70 metros Ué, essas peças aqui foi... Eu não sei se tem como melhorar, né? Deixa eu subir aqui direto O problema é que o combustível já começa... Vai Opa, vai, 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 vai Ah, melhorei um pouquinho, melhorei um pouquinho Deixa eu melhorar aqui Eu acho que é uma peça... Não, eu recomendo muito que você melhore esse empurrão, né? Asas também Beleza Ok Comenta aqui embaixo também qual é o veículo que vocês estão utilizando aqui No evento Salto Longo, né? Eu tô usando o ônibus Eu não sei se o ônibus tá legal nessa... Nessa... No caso, nessa parte aqui, né? Ah, eu tô achando que uma peça aqui Fundamental... É o boost de fumaça Deixa eu trocar aqui É uma peça fundamental Deixa eu trocar aqui isso aqui pelo boost de fumaça Melhorar a grátis E... Vou melhorar também Mais um pouquinho Pra pelo menos fazer alguma coisa, né? Que se eu não melhorar... Beleza, nível 4 Vamos lá Esse boost de fumaça eu acho que vai me ajudar Ah, já tá acabando Mas comenta aqui embaixo também qual é o veículo que vocês estão utilizando aqui No evento Salto Longo Um veículo que eu recomendo muito é esse aqui O ônibus Com essas peças aqui As asas, o empurrão E também o boost de fumaça, né? Uma peça aí que é muito recomendada aí Pelo jogadores Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui Essa parte de cima, né? Aqui já que tem combustível Eu não vou nem utilizar aqui o... Opa! Já o empurrão, ó Melhorou bastante Ok, 120 metros Tá bom Ok Deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha pontuação, né? Se eu não melhorar Ah, eu tenho que tirar esse... Opa! 154 Ok Deixa eu tirar aqui o boost de fumaça E vamos colocar o turbo sobrecarregado Porque o... Como não tem... Como tem um combustível ali Não vai fazer diferença nenhuma Eu colocar o boost de fumaça, né? Pelo contrário O boost de fumaça não vai ser útil pra nada Ó, aqui até que é um tubozinho, ó Peraí Vai, 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 vai 120, 150, 150 Ah, quase Peraí Vê se eu consigo aqui uma classificação melhor, né? Comenta aqui embaixo também nos comentários Qual foi o seu recorde aqui, né? No... No... No salto longo, né? Em geral Qual foi o seu recorde? Comenta aqui embaixo também que eu quero saber E também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais, tá? Que está tudo aqui na descrição Beleza? Já melhorei meu recorde aqui 189 Acho que foi um recorde bom Não se esquece de me adicionar no jogo também Primeiro link na descrição O segundo É pra você ter Mais curiosidades Sobre o Hill Climb Racing 2, ok? Segundo link E o terceiro É o Discord do canal Também Muito Bacana Ok? Ah, fiquei em terceiro Tá bom Bom, então vamos Eu vou pular aqui Para o baúzinho De 20 medalhas, né? Então vamos lá Ok, pessoal Fiquei em segundo lá Na batalha, né? Na batalha não No caso Na 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 copa do evento aqui Então vamos pegar aqui O baú, né? O baú raro Que é o De 20 medalhas Ok? Já dá uma quantidade bacana de moedas E no vídeo de amanhã Que vai ser Vou voltar aqui A trazer uma série Que muitos Gostam E eu acho que ainda vão gostar Não se esqueçam Amanhã no canal Vai ter a volta dessa série Assim Eu tenho parado por um mês, né? Porque tinha bastante conteúdos Mas amanhã eu vou trazer Esse baúzinho É... Também E olha só a galera do clã também, né? Faz um tempo que eu não mostrei Olha só Se você estiver aparecendo aí Comenta aqui embaixo também Deixa eu mostrar rapidinho, né? Porque o foco do vídeo Não é mostrar o pessoal do clã Né? Eu vou tentar É... Fazer um vídeo Assim, toda semana Quando eu estiver entrando Novas pessoas Eu vou estar mostrando O pessoal do clã No vídeo de Rio Climb Notícias Que eu acho que fica melhor, né? Então... Fica a dica aí Que aí Fica bem melhor Deixa eu voltar aqui Vamos jogar com vocês, né? Deixa eu jogar com vocês Com... O ônibus, né? Que é basicamente Pra mostrar aqui pra vocês Que o ônibus É um dos melhores É praticamente Um dos melhores veículos Para se utilizar aí No evento Salto longo Ok? Não se esquece de comentar aqui embaixo O que vocês acharam E o que vocês estão achando aqui Dos vídeos que eu estou trazendo De Rio Climb Racing 2, tá? Vocês estão apoiando bastante Deixando muito like aqui Nos comentários Ok? Deixa eu... Opa! Estou utilizando aqui o... Olha, o ônibus está no máximo É por causa disso também É, mas às vezes nem tanto Peraí Beleza! Ok Bom, então Vou finalizar por aqui Não se esqueçam também De me adicionar Nas redes sociais aqui Instagram, Twitter Estão tudo aqui na descrição Entrar na comunidade Amino Na sala do Amino Também pra não perder mais nada E também Olha só Em qual liga eu já estou Já estou em grande marcha Estou jogando bastante Essa temporada Dá pra pegar Toda temporada Dá pra pegar 100 mil Mas eu vou tentar passar De 100 mil Então Não se esquece De deixar seu like Se inscreve aqui embaixo Mais um vídeo aqui no canal E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau